Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica muito usada em salão geralmente no salão onde eu trabalho a gente faz escova e vira as pontas mas pra finalizar ainda usamos a chapinha tem pessoas que não gostam de usar chapinha então a gente só finaliza no secador virando as pontas pra cima e também dá pra gente utilizar apenas a chapinha ou também a chapinha pra virar as pontas e fica lindo, olha tá vendo? fica as pontas levantadinhas pra cima e destaca o cabelo que é cortado em camadas, o meu é cortado em camadas inclusive eu tenho um vídeo onde eu ensino cortar que eu deixarei aqui embaixo pra caso você não tenha assistido ainda então é isso meninas, espero que vocês gostem e vamos pro tutorial então eu vou começar mostrando a minha chapinha pra vocês essa é a minha chapinha ela é da NKS Trame Kion Liss da NKS, ela é assim e ela é redondinha levemente redondinha e é muito bom essas que são levemente redondas que dá pra fazer certinho então aqui meu cabelo está natural assim ele tem essas ondas assim estranhas nele a gente pega aqui uma mecha de cabelo ó, nem tão fino e nem tão grossa, tá vendo? primeiro passa na raiz e quando chegar aqui embaixo ó, você vai virar ela pra cima tá vendo? fica assim pega a outra aqui ó, e vai virando assim olha uma observação bem importante nunca pare a chapinha senão fica marcado, tá? sempre deslize ela e no final a gente dá uma viradinha uma partinha fina do cabelo ó aqui eu prendi assim, ó peguei uma parte de baixo e prendi com o nasquinho e agora eu vou soltar aqui mais uma parte fina pronto e aí e aí e aí Perceba que o meu cabelo vai ficando menor, né? É porque as camadas são menores Então aqui... É porque as camadas são menores Então aqui... É porque as camadas são menores E aí 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 E aí